Oi gente, finalmente o Avaquim lançou uma casa nova, né? É a versão noite de uma casa que a gente já tem aqui, mas é nova, né? É a Mansão Areias Moderna, né? Que veio aí por 3 mil avacões. Tenho ali 11 mil avacões. Vou até mostrar aqui para vocês nas ofertas que a gente tem aqui da FAB, né? Eu terminei baixando um aplicativo aqui e consegui ganhar quase 6 mil avacões, tá? Vou mostrar aqui para vocês o aplicativo, né? E vocês veem se tem aí, mas toma cuidado, tá, gente? Que a gente tem que criar uma conta, né? E eu criei lá na opção grátis esse aplicativo aqui, ó. Então vamos lá, né, gente? Eu vou comprar a casa, vou entrar, né? Fazer aquele tour antes da decoração, como eu sempre faço. A casa é linda, eu acho muito linda essa casa, eu acho que é uma das casas preferidas dos jogadores aqui do jogo também, né? Então vamos fazer o tour aqui antes da decoração, né? Vou tentar ser um pouco rápido aqui, né? Por isso eu até dei uma acelerada aqui no vídeo, tá? Pra gente conseguir ver tudo aqui antes da decoração e ver depois da decoração. A casa é muito grande, é muito linda, como eu já falei. Vem com as cores muito bonita, tem esse jardim aqui muito lindo também, né? Que já vem com muitas plantinhas, mas cabe muitas coisas, né? Dá pra gente colocar muito mais planta aqui também, tá? A gente vai subir aqui na escadinha, vamos ver logo aqui a parte de cima, tá? Ó, aqui é a parte de cima, né? Ainda tem uma outra parte em cima, tá? Aqui é onde tem os quartos, tá? Tem esse quarto aqui, né? Assim, é meio estranho os quartos dessa casa, né? Porque é muito comprido, não tem muita largura, né? Mas agora sim, ó, a gente tá aqui no último andar. Na primeira versão dessa casa, logo quando foi lançada, não dava pra fazer a decoração aqui nessa parte de cima, mas depois lá vaquinha atualizou e dá pra decorar aquela casa, tá, gente? Eu até fiz dois vídeos da decoração dessa casa. Eu vou deixar de sugestão aqui pra vocês, no final desse vídeo, pra vocês conferirem a decoração da outra casa também. Muitas pessoas não sabem que dá pra fazer a decoração na parte de cima da outra casa também, porque o Avaquim atualizou, tá? Naquele tempo, quando lançou a primeira versão dessa casa. Então agora eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês essa parte aqui, ó, da cozinha, né? Que eu não mostrei. Eu já subi aqui nessa parte, mas não mostrei aqui, tá? Acho muito bonito aqui os móveis coloridos, né? E essa água, assim, ó, que fica no chão, né? Acho bonito. Aqui é mais um quarto comprido, né? Também. Né? E tem o outro que eu já mostrei pra vocês. Tem essa salinha aqui, tá? Agora vamos descer pra mostrar aqui a parte de baixo que ainda falta mostrar, né? Olha só. Tem essa parte aqui. Tem essa sala aqui que é muito grande e muito complicada pra fazer a decoração. Acho a parte mais difícil de decorar nessa casa é essa parte aqui. Acho bonita, mas é bem complicadinho fazer a decoração ali. E ainda tem aqui a outra sala também, que pode ser quarto, pode ser sala, né? O que vocês quiserem estar fazendo aqui. Aqui nessa sala dá pra gente ir pra parte da praia, tá? Mas não vou sair ali, vou sair aqui nessa outra, né? Ainda tem essa sala aqui. Pode ser quarto também ou alguma outra coisa. E aqui eu dou a sugestão que seja um banheiro, tá? Agora a gente sai aqui nessa parte da praia. Tem aqui a área do jardim, né? E aqui a gente já fica na areia da praia, que já vem com essas decorações aqui, né? Como a primeira versão também veio. E é muito bonita, né? É uma área muito grande também pra fazer a decoração. Olha, tem essa outra sala também, que na outra vez eu fiz, acho que, tipo um lugar de churrasco. Acho que foi isso. Aqui é a piscina. Agora sim, vamos fazer o tour, né? Pela decoração dessa casa. Estamos aqui na parte da entrada, né? E aqui a decoração eu fiz com mais plantinhas e lugares pra sentar. Agora, vamos fazer o tour. Agora, vamos conferir aqui a parte da sala de entrada, né? Fiz uma sala de estar e também uma sala que pode usar pra jantar, né? Coloquei essa mesa aqui. E aqui é a decoração da garagem. Aqui eu coloquei o lugarzinho pra o patch, tá? Estante de livros. Aqui eu fiz um lugar assim, tipo um lugar pra provar roupa, tá? Fazer maquiagem também, foi a ideia que eu tive aqui. Da outra vez eu tinha feito um escritório, né? E aqui eu fiz o banheiro. Agora, estamos aqui na parte do jardim, né? Coloquei mais plantas e coisas de jardinagem. E aí E aí E aí Aqui na área da piscina resolvi colocar a chuva. Eu achei que ficou bem legal. Eu nunca tinha feito isso em outra casa. E aqui nessa parte resolvi fazer a parte assim de academia da casa, né? Coloquei essas máquinas de treino. Agora sim, vamos entrar dentro da casa. A gente já entra aqui nessa sala que eu fiz uma sala com TV e também tem música. Agora vamos subir. Aqui eu fiz tipo uma sala de reunião ou sala de leitura de livro. E agora a gente chega aqui na parte da cozinha. Como vocês veem, coloquei bastante lugares para sentar aqui nessa parte. Aqui é o quarto. Eu fiz o quarto na cor verde. Pode ser para menina ou para menino. E aqui eu fiz uma área assim de desenho, né? Eu acho que eu fiz isso também na primeira versão. E aqui eu fiz mais uma sala de TV, tipo assim, um cinema. E aqui é uma sala de trabalho. E aqui é um quarto de casal, tá, gente? Eu fiz na cor vermelha. Eu achei que ficou bem bonitinha essa decoração assim na cor vermelha. E aqui é a parte da varanda que pertence a esse quarto. E agora vamos subir. Aqui nessa parte de cima eu resolvi fazer, assim, um cenário de festa, né? Então eu fiz decoração de festa aqui. Pista de dança, tá? Essas coisas assim de animação de festa mesmo. Então, gente, é isso, tá? A decoração que eu fiz para essa casa foi essa. Essas foram as ideias que eu tive para decorar essa versão noite, tá? Eu vou deixar o link dessa casa na descrição para vocês entrarem, né? Para vocês conseguirem ver com mais detalhes as coisas. Pode entrar aqui nessa casa também. Aqui é a área da piscina. Coloquei a espreguiçadeira. Coloquei essas máquinas de bolhas, tá? Então assim ficou a decoração dessa mansão. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Para estar conseguindo assistir os próximos vídeos. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau.